Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Maria Ferreira. Pessoal, a nossa aula de hoje vai ser uma linda folhagem, porém ela também tem flor, certo? É a felandra, tá? Ó, que linda folhagem, certo? E ela tem essa florzinha muito lindinha aqui, certo? Ó, se você tiver um EVA mais claro, fica melhor ainda, tá bom? Vou colocar aqui a foto de uma natural que eu me inspirei, certo? Se você estiver gostando, deixa aquele like, compartilha e quem não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro de toda a novidade aqui do canal, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar a vocês o que eu usei para poder fazer essa linda folhagem, porém não tem muita coisa, certo? É basicamente o EVA amarelo ou creme, o EVA creme também fica legal. Se você não tiver até o branco com a tinta creme, não tiver, bota um pouquinho de branco no amarelo que vai ficar um cremezinho e aí você pinta o seu EVA, tá bom? Então nós vamos utilizar a tinta amarelo ouro, né? Para a gente pintar aqui a florzinha para ficar bem amarelo. O verde músculo, eu vou utilizar fita crepe, isso aqui é um fio de antena, vou usar também um pedacinho. O tamanho do arame vai depender do tamanho do seu arranjo que você quiser, fica a sua preferência, certo? E o aramezinho para a gente colocar na folha e para a gente colocar na arte, né? Fazer essa parte amarela aqui que é individual também, certo? Uma buchinha para nós pintar, só serve com bucha, não vai usar pincel que não vai dar certo, tá bom? E um palito, o palito tem que ser assim, ó, a ponta bem grossa para essas marcas aqui, ó, sair bem grosso também, tá? E aqui tem o molde, ó, se você quiser, você já tira logo um print aí do molde, ó, ó, certo? Aqui é o molde dessas folhinhas amarelas, tá? Dessas folhas. E aqui é dessas folhinhas menorzinhas aqui de dentro, ó, tá vendo? Esse molde aqui. Esse daqui é essa folha, certo? Maiorzinha. E essa é a maior de todas que eu coloquei embaixo para preencher a boca do vaso. Só que esse galho aqui eu vou fazer, eu não vou utilizar folha desse tamanho. Eu só utilizei essa folha desse tamanho nesse galho aqui que é maior, tá vendo? Na outra eu só vou fazer desse tamanho. Então, se você for fazer dois galhos, eu vou fazer um arranjo para canto, para chão no caso, você utiliza uma folha desse tamanho para preencher, né, ficar bem redondo e cheio, tá? Vou usar a tesoura, certo? E uma prancha, ó, eu vou marcar uma desse tamanho, certo? E vou marcar uma dessa daqui que é essa folhinha, certo? Então, eu vou marcar aqui, ó, é muito fácil. Esse amarelo, essa folhinha menorzinha, você só vai marcar, recortar e frisar, tá? Ó, modelar no caso, frisar não. Ó, essa daqui também. Ó, aqui agora é só pintar, ó, marquei, ó, tá vendo? Agora, feito isso aqui, ó, com a ponta do palito bem grossa, ó, tá vendo? Você vai virar ele assim, ó, certo? Para fazer uma marca bem grossa, ó. Vou pegar aqui na ponta e vou fazer isso, ó. Ó, com o palito bem virado assim, ó, nessa posição, ó, tá vendo? Vai ficar uma tira bem larga mesmo, tá vendo? Depois de feito isso, você vai fazer na lateral acompanhando a ponta isso aqui, ó, desse jeito, ó. Com ele virado também, passa duas vezes aí de preferência para você ver que tá bem marcado, ó. Tá vendo? Aí a outra você faz a mesma coisa, não precisa ser tão pertinho uma da outra, né? Uma tira da outra, ó, ó, tá vendo? Então você vai fazendo aí, ó, ó, passa aí umas três vezes no mesmo lugar, ó, a ponta acompanhando aqui, ó, tá vendo? Vem, chega aqui, você acompanha, ó. O outro lado você vai fazer a mesma coisa, todas as folhas, a que for folha, você vai fazer esse processo aqui. Agora, quando chegar essa parte aqui, você não vai fazer nada, só vai marcar, recortar e pintar. E frisar desse jeito, eu vou fazer para vocês verem, tá bom? Olha, pessoal, marquei, tá vendo, ó? As tiras bem largas, tá vendo? É só virar o palito assim, ó, como eu falei. Ó como é a ponta do palito, ó, bem grossa, tá vendo? Agora feito isso, você vai fazer umas perninhas aqui, ó, pegando aqui e terminando aqui assim, ó. Ó, vou fazer aqui para você ver, ó. 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 E aqui no meio também, ó. Ó. Vou fazer uma marquinha também, tá vendo? Uma marquinha aqui e outra perninha aqui. Em todas você vai fazer isso. Até aqui no meio também, se você quiser fazer, ó. Você também pode, ó. Vai fazendo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Marquinhas aqui, aqui e aqui na ponta, tá vendo? Agora, não precisa ser uma na direção da outra, tá vendo? Tá vendo, ó. Você bota, ó. No meio, entre um e outro, você vai fazer do lado de cá. Ó, pessoal. Dá para vocês entenderem direito, né? Ó. Tá vendo, ó. Faz marquinha aqui e aqui e aqui, tá bom? Em todas as linhas, tá bom? E essa daqui, que é a flor, a parte amarela que a gente faz, nós só fazemos uma marquinha no meio para ficar fácil na hora da gente modelar, tá bom? Ó, pessoal. Já fiz em todas, tá vendo as marquinhas, ó. Pronto. Feito isso aqui, agora, ó. A gente vai vir com a bucha, certo? Essa daqui está até usada já, que eu usei. De preferência, ela tem que estar, ó, retinha, certo? Aí, você vem com o seu verde, ó. Ó. Tira o excesso, certo? E aí, você passa na sua folha de leve, tá? Ó. Vai passando de leve para a tinta não entrar dentro dessa marcação que você fez. Certo? Ó, gente. Tá vendo? O resultado ficando assim. Ó, é que linda. Agora aqui, o outro lado, você pinta a mesma coisa, tá? Vai ficar marcadinho do mesmo jeito da frente, certo? Então, aqui também eu fiz uma da pequena, né? Para na hora de frisar, vocês verem que essa pequenininha aqui, eu não vou colocar arame, tá certo? Ela não vai arame. Ó, eu recortei aqui, ó. Vamos aproveitar, vamos pintar logo aqui o outro lado, certo? Ó, dá para você ver direitinho. Vai ficar com algumas marcas também, certo? Ó, mas atrás não tem problema se não ficar, certo? Se ficar, bom. Se não ficar, não tem problema, certo? E você só vai pintar atrás para não ficar amarelo, tá? Pinta as laterais também. Amarelo aqui só tem que ficar essas nevuras que a gente fez, tá vendo? Ó, vai ficar assim, ó, tá vendo? Aqui a gente pega, ó, e recorta aí na marca certinha, ó. E aqui você recorta também a mesma coisa. A outra folhinha, ó, ó, que linda fica. Essa folhinha daqui você só vai pintar com o amarelo, ó. Pega aí outra bucha limpinha, tá? Vou pegar essa daqui que eu já usei nas outras flores. E aí eu vou pintar aqui para ficar bem amarelo. Pinta aqui as laterais também, igual das de lá, tá? Aqui agora é só esperar secar, tá? Ó, não esquece de pintar essa parte, ó, certo? Isso aqui não pode ficar de jeito nenhum. Ó, pinta tudo aí, ó, para ficar tudo verdinho. Ó, tá vendo? Ficando assim, ó. Ó, pessoal, como eu lembrei a vocês, essa folhinha daqui a gente não coloca arame, tá? Essa vai ser assim mesmo. Essa foi a que a gente fez agora. E essa foi a que eu já tenho pronto aqui que eu vou colar o arame, tá? Ó, meu arame eu enrolei, o meu arame é o 18. Eu enrolei só uma camada de fita, tá? Para não ficar muito grosso. E aí você pega a cola instantânea, ó, e coloca aqui, ó. Não precisa colocar o arame até a ponta, tá? Ó, bota aqui, ó, suje aqui um pouquinho. E aí você cola o seu arame, ó. Então, gente, a folha maior, vocês vão fazer o mesmo processo, tá? Você só vai mudar o tamanho. Mas é a mesma coisa. Aqui você dobra, ó, ó, para fazer o acabamento, certo? E ficar seguro, tá vendo? Aí com a fita crepe, você rasga um pouquinho da sua fita, ó. Rasga um pedacinho, para não ficar um acabamento grosso. Né? Ó, coloca aqui, ó. E aqui você enrola, ó. E vem terminando aqui no arame. Aí você já vem já com sua tinta e já faz esse acabamento aqui, ó. E já pinta logo tudo, tá bom? Todas as folhas vocês vão fazer esse processo aqui, certo? Aqui está nossas folhas, já com o arame e já frisada. Tá vendo como vai ficar, ó? Certo? Aqui está. Vai ser um galho que eu vou fazer, porque o outro que eu fiz foi aquele grande, tá? Aqui está as folhinhas que a gente vai começar. Eu vou começar com cinco folhinhas, certo? Cinco folhinhas pequenas. Dessa daqui, ó. Cinco. E essa daqui você coloca a quantidade que você quiser, certo? Mais cheio ficar, melhor. Fica mais bonito, né? Então eu fiz aqui, ó. Já está frisada também, hein? Certo? Ó. O modelinho dela, muito fofo, tá? E aqui você só vai pegar, ó. Esquentou. E fez isso aqui, ó. Ó. Entorta mais a ponta, certo? Ó como ela vai ficar, gente. Perfeita, ó. Tá vendo? Aqui você faz aquele lance que eu sempre mostro a vocês, ó. Ó, pra poder ela ficar bem abertinha, não ficar encostada, né? Uma na outra. E só isso, gente. Tá vendo? Muito fácil. A folha, a mesma coisa, tá? Pegou aqui, ó. Esquentou. E faz isso, ó. Ó. Tá vendo? Ó. A folha é quase igual a essa daqui, ó. Só que ela não tem ponta. A folha tem ponta, tá vendo? Ó. Você pode até esticar pra ficar bem pontudinho. Aqui você faz a mesma coisa. Certo? Ó. Ó. Tá vendo? Desse jeito. Já essa daqui, ó. Você vai dobrar, porque ela já tá com arame, tá vendo? Você vai dobrar ela desse jeito aqui, ó. Ó. Dobrou. Aí você vem. Esquenta bem, ó. Esquentou, ó. Ó como ela vai ficar. Aí você pega aqui e faz isso, ó. Devagar, pra poder não rasgar. Porque ela vai rasgar com facilidade se você puxar, porque é das marcas, tá? Ó. E aqui você já enverga logo o arame, ó. Pra ficar já no modelo, ó. Como ela fica bonita, tá vendo? Ó, enverga bastante aí, ó. Ó. Que lindo. Tá vendo? Agora vamos armar a nossa florzinha, tá? Você pega aí a cola, certo? Pra armar, não tem segredo, gente. É como uma flor comum. Só que você vai fazer ela mais longa. Ó. Prendeu aqui, ó. E cobre o arame, tá? Fechei, tá vendo? Ó. Pronto. Só isso aqui. Aí você vem com a outra e bota na frente. Certo? Coloca aí um pouco de cola. Vem na frente dela aqui, ó. E aí você cola. Olha. Tá vendo? E aqui agora, você vem intercalando. Certo? Sempre vendo a medida um pouco pra baixo, ó. Um pouquinho pra baixo. Você vem e bota a cola. E coloca. Ó. Um pouquinho pra baixo, tá? Ó. Ó. Na direção certa. Aí você vem aqui, ó. Pronto. Ó. Tá vendo? Aqui do outro lado a mesma coisa. Na mesma direção dessa, da última, ó. De novo, ó. Ó. Essa daqui você bota na mesma direção. Na mesma altura da outra, né? Da mesma altura que essa aqui, ó. Saiu até um pouco mais. Vou botar a cola aqui de novo, ó. Porque saiu um pouco mais alto. Tá? Ó. Vê aqui a altura, ó. E aí você cola. Ó. Cola bem coladinho pra o arame não ficar mostrando. Quando você olhar assim por dentro. Por dentro, ó. Ó. Tá vendo? Então você vai seguindo essa sequência, tá? Duas desse lado. Duas do lado de cá. Tudo na mesma assim, ó. Intercalando. E sempre um pouquinho pra baixo, ó. Duas aqui. Pan, colou. Ó. Na mesma altura, ó. Tá vendo? Aí do lado de cá, você vem com outra. Novamente. Do lado de cá, direto. Repetindo esse processo. Até o tamanho que você quiser. Tá bom? Então eu vou fazer esse processo aqui na minha. Pra o vídeo não ficar longo demais. E venho pra vocês verem. Certo? Olha, gente. Tá vendo? Ó. Certo? Agora aqui eu vou vir com as pequenas, ó. Tá? Cinco pequenas. Tá? Vou botar cola aqui, ó. Ela não tem arame, como eu falei. E vou colar aqui embaixo, ó. Vindo aqui, ó. Intercalando nessa parte aqui, ó. Vou vir aqui, ó. E coloco ela. Ó. Certo? Ela não tem arame. Aí eu vou vir com a outra e coloco do lado de cá. Ó. Certo? Não tem segredo, ó. Pode botar um pouquinho pra baixo, tá? Do amarelo. E aí você vem outra de novo. Coloca aqui do lado, sempre um pouquinho pra baixo. Como se fosse a folhagem normal. Só que o tamanho que é menorzinha, tá? Ó. Do outro lado também. Ó. Você pode usar quatro também, fica legal, ó. Porque quatro fica assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou vir com essa daqui e vou colar aqui, ó. Ó. Pronto. Daqui. Ó. Aqui agora, ó. A gente vai pegar a nossa... Nosso pedacinho de fita crepe. Ó. Coloca aqui porque é pra finalizar, né? Que a gente termina as folhas aqui. Usar as outras partes não precisa porque fica... É uma cobrindo a outra, tá? Ó. E aonde tiver amarelo a folha, a lateralzinha assim, ó. Você vai dando retoquezinho, tá? Ó como vai ficar. Tá vendo? Ó. Aqui agora, você vai pregar ela aqui, ó. Ó. Eu vou colocar ela aqui, ó. E aqui eu vou isolar com a minha fita crepe. Certo? Ó. Você pode fazer uma arte maior também do que essa. Eu tô colocando essa daqui porque eu já tenho uma maior. Essa daqui vai ficar na frente, no caso, né? Pra preencher embaixo a boca do vaso. E fazer uma folhagem, não fazer dois galhos, não tem graça, né, gente? Tem que ter um galho maior e um menor. Pra mim, pelo menos, é assim que eu gosto de fazer. Certo? Aqui, ó. Eu vou cobrir aqui em cima, ó. Pra não ficar aparecendo o fio. E aí eu venho aqui, ó. Ó. Eu dou meu jeito aqui de cobrir, tá? Ó. E aí eu desço. Pronto. Ó. Aqui agora eu vou só, novamente, ó. Pintar. Porque se eu for deixar pra pintar depois vai ficar ruim. Certo? Ó. Espero secar um pouquinho e vou colocar as minhas folhas. Certo? Vamos agora colocar a nossa folha, tá? Ó. Eu rasgo aqui pra não ficar muito grosseiro, tá? Ó. Aqui eu vou pegar, ó. Vou entortar aqui bastante. E vou prendê-la aqui, ó. Ó. Certo? Ó. Vou prendê-la bem aqui embaixo. E venho com minha fita e insolo aqui, ó. Vou prendê-la bem direitinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui agora do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar aqui, ó. E prende aqui, ó. Mas você tem que pintar antes, tá? Ó. Tá vendo, ó. Pintei. Aí eu venho aqui do outro lado, ó. E aí você vai, gente, fazendo essa sequência aí intercalando, ó. Tá vendo? Aqui eu vou prender outra, ó. Certo? As duas de cima eu prego na mesma altura, tá? E aí depois eu vou descendo. Um pouquinho, tá? Ó. Prendi aqui mais uma na mesma altura. Aí você vem aqui, ó. Com a outra novamente. Certo? E aqui você prende, ó. Aqui agora eu vou só, ó. Ó. Puxar. Certo? Colocar na posição que eu quero. Tá? Ó como ele vai ficar. Tá vendo? Ó. Aí você vai ajeitando a folha do jeito que você achar que fica melhor. Tá bom? Então, eu vou colocar as outras intercalando agora. Tá vendo, ó. Coloquei essas quatro. Agora eu vou vir aqui no meio, ó. Um pouco pra baixo. Ó. E aqui eu prego a outra. Certo? Aí você vem aqui, ó. Sempre intercalando. Aqui vai vir uma. Aqui outra. E aqui outra. Mas sempre embaixo, ó. Abaixo das primeiras que você colocou. Tá vendo? Aqui depois que a gente envergar e botar do jeito que a gente quer, vai ficar melhor. Tá bom? Então você vai fazendo essa sequência aí. É da sua... Das suas folhas, tá? Aí prende direitinho, ó. Na direção certa. Sempre intercalando. Ó. Tá vendo? Aqui agora eu venho com outra, ó. Intercalo aqui, ó. Ó. Vou intercalar aqui da mesma altura. Ó. Aqui também você já bota outra. Dá mais uma volta. Ó. Vem aqui, ó. Coloca outra aqui, ó. Ó. Desce um pouquinho. E já vem com outra. Aqui pra você fazer esse trabalho desse jeito, com pincel pra pintar é melhor, tá? Ó. Agora eu vou vir com outra aqui, ó. Tá vendo? Ó. Venho aqui, ó. Um pouquinho também pra baixo. E coloco essa. Olha. Eu vou pintar aqui com pincel, porque se eu pintar com a bucha não vai ficar legal não. Tá? Ó. Agora eu vou vir aqui, ó. E vou colocar outra, ó. Ó. Ó, pessoal. Já pintei aqui, ó. Tá vendo? Olha. Ficando assim. Sobrou aqui, ó. Mais três. Aí eu vou colocar aqui, ó. Um aqui. Intercalando. Certo? Vou colocar outra cá e a outra cá. Tá bom? E trago pra vocês verem. Ó, pessoal. Coloquei aqui, ó. Certo? Aqui agora é só você puxar a folha na posição que você quer. Ó. Aí você enverga ela, ó. E aí você vai ajeitando a sua folhagem. Olha como ficou. Muito lindo. Aqui está a folha. A parte que tem as folhas maiores. Tá vendo? Então eu deixei esse lugar aqui vazio. Coloquei essa folha grande uma perto da outra. Que é pra eu prender esse daqui, ó. Tá vendo? Pra ele ficar assim, ó. Um do lado do outro, tá? Então eu vou fazer o quê? Vou envergar aqui um pouco. Depois eu boto as folhas pro lugar. Ó. Ó. Vou envergar aqui. Tá vendo? Enverguei. Aqui também eu vou ver onde ficou melhor, né? O ângulo melhor. Vou envergar também. Ó. Vou envergar. Que é pra poder eu prender aqui, ó. Ó. Eu vou prender aqui, ó. Tá vendo? Assim. Desse jeito. É só enrolar com a fita crepe e pintar, tá bom? Ó, pessoal. Que eu prendi aqui, ó. Se eu quiser reforçar mais aqui, ainda dá pra prender aqui. Botar mais uma volta, tá? Pra ficar bem preso. Ó. Certo? Ó. Tá vendo? Eu não enverguei ele todo pra poder encaixar um no outro. Aí, tá vendo? Agora eu fui, ó. E desenverguei e ficou normal. Tá vendo? Retinho esse daqui, ó. Agora só que a gente só mudou a posição da folha. Ó. Essas folhas grandonas que eu coloquei. Eu já coloquei ela aqui de propósito. E umas em cima. Certo? Então, você enverga aí, ó. Sua folha. Suspende mais um pouquinho assim, ó. E enverga mais a ponta, ó. Ó. Tá? Ó. Que é pra ela dar volume. Olha que lindo, gente. Ficou maravilhoso. Num vaso grande, dá pra você fazer um arranjo de canto, colocar outro tipo de folhagem. Fica perfeito. Eu só vou pintar isso aqui. Eu vou usar esse vaso com areia preta. Certo? Esse vaso é pequeno pra ele. Mas é o que eu tenho no momento, tá? Gente. Com o nosso arranjo finalizado, eu vou cortar assim, ó. Eu esqueci de falar no começo do EVA branco, né? Mas ainda tá em tempo. Você corta assim, ó. Umas tirinhas, ó. Uns pedacinhos assim de pontinha, tá? Ó. Tá vendo? Desse jeito assim, ó. E aí você faz assim, ó. Ó. Roda. Mas se você quiser. Se você não quiser também, você pode deixar do jeito que tá. Entendeu? Sem nada. Ó. Aí você bota cola. Ó. Coloca a cola aqui, ó. Tá? E coloca aqui dentro, ó. Olha só. Aqui, ó. Entre uma folhinha amarela e outra, ó. Você cola. Bota. Tá? Ó. Encaixa com o palitinho. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Você vai fazer isso em cada pétala. Você coloca uma tirinha dessa. Assim, ó. Faz isso aqui, ó. Eu não tô fazendo forte demais pra não ficar verde porque minha mão tá suja já, tá? Mas você finaliza, faz isso aqui antes de pedir de sujar a mão de tinta. E faz isso aqui, assim, ó. Ó. E coloca dentro. Tá? Entre uma pétala e outra, ó. Você coloca esse branquinho, tá? Então, meninas. Olha. Que espetáculo ficou, gente. Ó os coisinhas brancos. Tá vendo que eu falei a vocês? Não botei em todos. Botei só em alguns. Tá vendo? Olha que linda de folhagem, gente. Vou virar aqui pra você ver, ó. Então, em qualquer ângulo que você colocar, ela fica perfeita. Linda, linda, linda. Fala a verdade. Não é pra gente se orgulhar? As artesãs aí, me diga. Deixa o comentário de vocês. Se não é pra gente ter orgulho do nosso trabalho. Então, meninas. Nossa aula ficou assim. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. E deixa o comentário do que vocês acham. Certo? Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.